Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo, professora Kelly, para a Hora da Leitura. O livro de hoje é Azuleta. Olha a capa do nosso livro aí. E, preparados? Quem escreveu essa história para nós foi a Naide Farias. E quem fez as ilustrações, quem desenhou, foi a Paula Rodrigues. Será que vocês vão gostar da história da Azuleta? Vamos nos preparar? Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepara, minha gente, abra o seu coração. Ação Azuleta A dedicatória da autora Aos meus sobrinhos, Vinícius, Abraão e Thaís A minha mãe, Francineide Alves, que sempre me apoiou em todos os meus projetos Em especial, a minha equipe de trabalho da escola Num jardim bem colorido, cheio de encanto e cor Onde havia um riozinho, insetos e muita flor No meio de tantas cores, vivia uma borboleta Que, por ser somente azul, chamava-se Azuleta Mesmo com toda beleza, colorida e harmonia A pequena borboleta não sentia alegria Ficava sempre quietinha Pousada em uma flor Reclamando o tempo inteiro Porque só tinha uma cor Ela falava tristonha Com uma voz irritada Borboleta é colorida Mas eu sou toda azulada Todas as borboletas que viviam no lugar Falavam pra Azuleta Que ela devia voar Azuleta voou bem alto E olhou com atenção Viu que tudo tem a cor certa Seja no céu ou no chão Naquele exato momento A borboleta entendeu Que tinha de ser feliz Com a cor que Deus lhe deu E então voou bem alto E mais alto que podia E sentiu no coração Uma imensa alegria Azuleta Azuleta então aprendeu Uma importante lição Que só quando nos amamos É feliz o coração E aí crianças, gostaram da nossa história da Azuleta? Prepare-se Logo vem mais história E boa aula!